Atualmente o projeto Dentista do Bem atende 1.300 municípios que ficam no Brasil, América Latina e Portugal. São cerca de 15 mil dentistas voluntários e mais de 42 mil crianças atendidas. Em Poços de Caldas são pelo menos 100 dentistas que estão na Turma do Bem. Antes de serem atendidos, os jovens passam por uma triagem em que o dentista faz um exame rápido para saber as condições dos dentes. Só depois de várias avaliações serão feitos os tratamentos. Assim que a gente termina a triagem, essas fichas são enviadas para São Paulo, para a Turma do Bem, onde eles aplicam alguns critérios e dentro desses critérios eles vão escolher as crianças cuja necessidade social e odontológica seja relevante. Essas crianças vão ser encaminhadas através de uma cartinha que elas vão receber em casa para o dentista mais próximo de sua residência. Na escola Arouldo serão triados pelo menos 160 alunos com idade entre 11 e 17 anos do período da manhã e também da educação para jovens e adultos. Tem muitos alunos novos na escola e o que nós estamos percebendo é que a necessidade é antiga sim, porque nem todos têm acesso a tratamento dentário. No ano passado o projeto Dentista do Bem atendeu jovens de três instituições da cidade. Agora há necessidade de ampliar esses atendimentos para mais escolas e entidades do município. Em Poços de Caldas a gente está com uma necessidade de ampliar esse projeto. Por quê? O IHD em Poços é muito alto. A gente tem uma condição geral muito boa de saúde. Então a gente não tem muito acesso às crianças que realmente necessitam do atendimento. Eu acabo tendo que criar muitas e muitas e muitas crianças para encontrar aquelas que estão necessitando desse projeto. Iniciativa que agrada famílias que muitas vezes não têm a oportunidade e nem condições financeiras de realizar um tratamento dentário. As pessoas talvez não têm condições de pagar o curso dentário e às vezes também não têm condições de ter que ir a pé, às vezes é muito longe. Esse objetivo, esse projeto que está acontecendo, está de parabéns. Tem que continuar assim mesmo. A gente tem que correr atrás dos direitos da gente.